Salve, salve galerinha, galera qualificada, chique bacanizada, né? Sexta-feira, vamos aí, mostrando um pouquinho aqui da região baiana aqui de Jeremboabo, no estado da Bahia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem buraco que atravessa a faixa toda que tá nem pra você desviar, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.